Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar mais uma divisão. 254 dividido por 8, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. 254 é o nosso dividendo e 8 é o nosso divisor. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Vamos recordar a tabuada do 8. 0 vezes 8 é 0, professor, nem uma vez o 8. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 8 é 8 a mais, professor, dá 16. 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 8, professor, é 32. 5 vezes 8 é 40. 6 vezes 8, dá 48. 7 vezes 8 dá 56. 8 vezes 8 dá 64. E 9 vezes 8 dá 72. Professor, eu já sabia a tabuada do 8. Parabéns, você já está na frente de muita gente. Vamos lá. Professor, a gente começa olhando para esse 2. Como 2 é menor do que 8, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 25, professor. Com 25 já dá para começar. Fazemos então a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 25 sem passar? Professor, eu estou vendo que de 0 a 9, aquele que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 25, é o 3, professor. Exatamente. Veja que 4 vezes 8 dá 32 e 32 passa de 25. Então, a gente vai ficar com 3. 3 é o primeiro algarismo do quociente. 3 vezes 8 é 24. Eu escrevo 24 abaixo do 25 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 25 tira 24, sobra só 1. Exatamente, até porque 24 mais 1 dá 25, né? Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, né? Exatamente. Que algarismo é esse? É o algarismo 4. Vai se formar qual número, então? O número 14. Então, está na hora de fazer a perguntinha de novo. Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 14 sem passar? Professor, 2 vezes 8 dá 16. Só que 16 passa, né? Exatamente. Então, a gente vai ficar com 1, né, professor? No quociente, isso mesmo. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 8 é 8. Escrevo 8 abaixo do 14 e realizo uma subtração. 14 tira 8, fica 6. Até porque 8 mais 6 dá 14. Professor, a gente vai fazer uma divisão com quociente e resto? Se a gente tivesse que realizar uma divisão com quociente e resto, o quociente seria 31 e o resto 6. Quando que eu faria uma divisão com quociente e resto, professor? Por exemplo, se você tiver que dividir 254 livros para 8 escolas igualmente, cada escola poderá receber 31 livros e haverá uma sobra de 6 livros, porque esses 6 livros não podem ser divididos igualmente para 8 escolas. Ah, professor, entendi. Professor, mas se eu quiser fazer uma divisão completa, que não sobra nada, aí você coloca a vírgula no quociente e a partir desse momento você baixa 0. Então, vou baixar o 0, vai se formar qual o número? 60, professor. Então, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto mais próximo de 60 sem passar? Professor, 7 vezes 8 dá 56, que chega bem perto. É mesmo, e 8 vezes 8 dá 64 e 64 passa, né? Então, o próximo algarismo do quociente vai ser o 7. Escrevemos 7 no quociente, 7 vezes 8 dá 56. Escrevo 56 abaixo do 60 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 60 tira 56 e sobra só 4, até porque 56, põe mais 4, 57, 58, 59, 60. 60 menos 56 é 4, até porque 56 mais 4 é 60. Professor, e depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem. A gente vai baixar o 0, né? Vai se formar qual o número? 40. A gente faz a perguntinha, né, professor? Qual o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, 5 vezes 8 dá igual a 40. Pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, a gente escreve 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40. Escrevo 40 abaixo desse 40 aqui e realizo uma subtração. 40 tira 40, não sobra mais nada. Acabou. A gente pode até dizer que 254 dividido em 8 partes iguais, cada parte tem o valor de 31,75. O senhor pode dar um exemplo dessa conta, professor? Claro. Se você comprar algo por 254 reais e dividir o pagamento em 8 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 31,75. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho